Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vlog aleatório! Ai gente, vou aproveitar e já vou começar mostrando minhas unhas. Deixa eu colocar ela aqui na mesa pra vocês querem melhor. Mudei o formato delas, eu sempre mudo, né? Às vezes eu deixo redondo, aí eu voltei pro quadrado e diminui um pouquinho. E ela tá com degradê laranja, gente. E ele brilha do escuro! Meu irmão brilhando! E num dos vlogs aleatórios atrás, eu mostrei meu look que eu ia sair de rolê. E agora eu tô pronta pra sair de rolê de novo, eu quero mostrar meu look pra vocês, porque vocês gostaram, né? Eu uso muito preto, tá? Vocês me veem muito aqui no YouTube, eu cozinhando, faxinando a casa e tal. Aí vocês não sabem tanto, assim, da minha vida louca, do meu estilo, né? Não é um canal de moda, nem nada. Mas, enfim, eu uso muito preto, tá? Eu uso muita transparência, eu uso muito decote, eu uso muita minha calça e minha calça rasgada. Será que vocês vão conseguir ver dessa vez o meu look? Ó, gente, só pra vocês entenderem, eu peguei e coloquei uma camisa, tá? Aqui é um shorts saia. Eu sempre uso shorts saia, porque eu sou extremamente desastrada. Então eu tenho que estar sempre com shorts saia. Se eu uso saia, eu uso com shorts por baixo, tá? Atrás dá pra ver que ele é um shorts. A meia calça desfiada, como sempre. Eu estou com uma bota acima do joelho. É a primeira vez que eu uso essa bota. Eu comprei ela tem uns 4 anos, acho que eu comprei no Canadá. Só que eu não, sei lá, não ia com a cara dela. Ela tem o salto dourado. Coloquei um cinto pra acenturar. E aqui de baixo eu estou com um top cheio de faixas, assim. Ih, é a minha bolsinha. Deixa eu mostrar a minha bolsinha. Minha bolsinha é a coisa mais linda. Olha aqui, ó. Parece uma case de CD. Quem viu o vídeo de tour pelas minhas bolsas no canal, viu essa bolsa aqui. E aí eu vou com essa bolsa, combina com o salto da bota. Só que tá muito frio, muito frio. Então eu vou colocar um sobretudo por cima, vou mostrar pra vocês. Hoje é quinta-feira. Eu vou pra um barzinho, então eu vou colocar o sobretudo só pra eu chegar, né? Entrando lá, sempre é calor. Mas, ó, como fica estilosa, gente. Toda mulher tem que ter um sobretudo preto no guarda-roupa. Que você coloca por cima de qualquer roupa. Você coloca por cima de saia, de vestido, de shorts. Mano, esse sobretudo aqui eu uso ele com tênis, com tudo. E é isso, gente. Estou pronta para o rolê. Estou muito feliz. Amanhã o Paulo volta do Japão. O Paulo, o namorado do Lucas, tá? E eu vou filmar um pouco pra vocês nesse vlog aleatório. E agora eu vou no barzinho. Vou com o baiano, vou encontrar a Anitta, o Chabé, uns amigos meus. Vou ver se eu filmo um pouquinho pra vocês, tá? Vou ver, vou ver. Cinco minutos. Cinco minutos. Que o baiano chegou. E a gente já quebrou o pau pelo ano todo. Porque eu fiquei duas horas no trânsito e você tá me culpando. Reclama, reclama de tudo. Aí eu cheguei aqui e reclamou que eu tô arrumada demais. Quem manda você ficar andando de moletom pra subir pra baixo também? Você falou que ia juntar. Vou quem mais o moletom seu. Qual é o seu problema? Que você tá no rolê assistindo essa merda desse jogo. Eu tô com o T-Sol. Cadê a música? Tá aqui. Ah, é. Nada, Lígia. Pra onde a gente tá indo? Não podemos falar, porque rolê é clandestino. Clandestino não, porque tá aberto, né? Só que tem que ser em outra cidade. Então, bora. Quem é que vai no rolê e tem uma cesta de frutas? Me fala. E essa vela aqui, ó. E as bebidas? Tem um abajur, gente. Conhaque com mel. Não vai dar certo hoje, gente. A gente sentado no bar, deixando a cara da Quinton. Quinton. Mano, a gente tá num lugar tão macabro, que qual é a sua conclusão, baiano? Tá todo mundo bom. Tá todo mundo bom. Essa aqui só tem a gente de vivo. Meu Deus. Que pobre é essa. Tá todo mundo usando a carambola, mas todo mundo aqui pegou um pedaço da carambolinha. Gente, a situação. Pira também ama, piranha também chora. Baiano virou o DJ do rolê. Do nada. Vai, baiano! Bora! Primo, não tô acreditando nisso. Mostra. Ele tirou a roupa no rolê. Ele não acreditou! Meu Deus! Bom, gente. Dia seguinte. Saí de rolê ontem. Enfim, é o dia seguinte, gente. O baiano tá aqui em casa. E ele trouxe da Bahia um siri. Olha aqui, ó. Tá terminando de descongelar. E aí eu vou fazer um arrozinho. A gente vai almoçar antes de buscar o Paulo, né? O Paulo é namorado do Lucas, que tá voltando do Japão. E aí o Lucas vai vir aqui almoçar com a gente. E aí já tem o siri. Vou fazer um arroz. O baiano acabou de sair, porque na hora que eu abri o meu negócio de arroz aqui, ó. Teu quase nada. Aí eu vou fazer uma salada, vou fazer um vinagrete. Ontem eu comprei uma salada de maionese pra eu almoçar. Só que eu comprei demais. Então eu vou fazer salada de maionese também. Enfim, coisa simples. Jogo rápido. Ih, esse arroz tá com bicho? Não, tá com bicho não. O baiano chegou com arroz. E ele chegou me trolando, falando que tinha comprado integral. Deus que me livre arroz integral, gente. Não sou obrigada. E eu vou começar a fazer aqui, ó. O siri. Deixar ele fervendo. Eu coloquei um pouco de água. Não sei se eu fiz merda. O baiano fica bravo comigo. Tava muito congelado, entendeu? Mas a gente deixa reduzir. Acabou meu alho fresco, então eu coloquei aqui o alho em flocos. Não tem problema nenhum. É alho ao mesmo gosto. O Lucas chegou e o baiano tá com o tersol. E o Lucas tá fazendo a simpatia de esfregar ouro e colocar em cima do tersol. Me diz quem já fez essa simpatia. Não? Não. Bota no fogo. Aí você não pode. Mas tá quentinho um pouquinho. Nada. Nada? Nada. Não. Não. O baiano eu não sei o que ele sente. Não tá quente um pouquinho? Não. Isso aqui é ouro mesmo? É. É falso. É vivaro, filha da puta. Ah, então é falso. Bom, eles vão continuar aqui tentando o negócio, gente. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Já coloquei a saladinha de maionese aqui no potinho. Saladinha de alface. Fiz um vinagrete. A batata palha. O Siri tá aqui quentinho. Só tô esperando o arroz finalizar, ó. Só falta isso. Vai, sirvam-se. Arrozinho ficou pronto. E tem a farofa também da Val, né? A Val é a mulher que tá lá, que tá na sua casa. Ela faz um tempo. Ela faz todas as comidas, né? Ela cozinha era de mão cheia. Ela fez o Siri e fez essa farofinha aqui. Hummm. Foi a primeira vez do Lucas comendo o Siri. Fala aqui o que você gostou. O que você achou? O que você gostou? Achei bem forte. É gostoso, mas achei bem forte. Bem forte, né? É, né? Tem que misturar bastante com o arroz, assim. Aqui, gente, é o que coloca dentro da casquinha do Siri. Casquinha do Siri você já comeu, não comeu? Ah, tá. É o que coloca dentro da casquinha do Siri. Que o baiano diz que chama como Siri catado? Não, tem o Siri catado e tem a casquinha do Siri. Mas não é o Siri catado que vai dentro do Siri? É, isso aí tá catado, o Siri tá separado. Mais ou menos isso. Aí você tempera dependendo, entendeu? Ah, entendi. Bom, é isso. O que importa é que a gente tá comendo, a gente tá muito feliz. Ai, viemos buscar o Paulo. Já estamos estressados. Tá empolgado, Lucas? Tô estressado. Você sempre tá estressado. Ele não manda mensagem, ele não avisa, ele não faz nada. A gente se perde no elevador, que é teimoso. É. Ai, já tá dando tudo certo, viu? Aham, tudo certo. Chegou o Paulo. Que lindo. Ai, chegou, gente. Que saudade. Ai, eu vou chorar. E aí, mano? Que saudade de você, mano. Tá tudo bem? Como foi o voo? Tô bem, como você tá? Bem, aí. Paulo, 47 horas até chegar no Brasil, hein? Quais foram as escalas? Só no Catar que eu fiquei lá, 3 horas, né? Só foi isso? Em Tóquio, né? Ah, não. Eu fiquei em Tóquio também. Nossa, mano. Isso deve tá podre. E as malas, gente. É um casal lindo, né, gente? Ô casalzão da porra. Ai, ai, ai. Acabei de voltar no mercado. Vocês adoram ver quando eu mostro as coisas que eu comprei no mercado. Gente, essa blusa não sai mais no meu corpo. Eu era apaixonada por essa blusa. É uma blusa do YouTube. Eu comprei ela no Vale do Silício, onde é a sede do Google no mundo. Ai, tá passando avião. Vale do Silício fica na Califórnia, tá? Pertinho de Los Angeles, São Francisco. Perto de São Francisco. E aí eu fui lá conhecer. Tem até vlog no meu canal. Vou deixar no final do meu vídeo. Assistam. Esse vlog é muito bom. É um dos lugares que eu mais amei conhecer. E aí eu comprei essa blusa lá. Lembra que eu paguei usar da cara? Usar da cara. E aí eu usei ela bastante. Só que ela já ficou velhinha. Tipo, ela já tá cheia de bolinha e tal. Só que ela é tão gostosinha que eu já botei ela pra usar em casa, sabe? Assim, pra bater, sabe? No mercado, hein? Gente, comprei coisas básicas, tá? Que eu tô sem nada básico na minha casa. Então eu comprei ovo. Porque eu tinha cozinhado os últimos ovos pra gata. Então ovo tem que ter, né, gente? Ovo na hora do desespero. A gente come com qualquer coisa. Eu comprei aqui panceta. Vocês sabem que eu amo panceta. Que eu amo carne de porco, tá? Eu vou fazer essa panceta aqui com missô. Já tem receita no meu canal de panceta com missô. Então também vai ficar receita no final do vídeo. Duas alfaces americanas. Eu amo alface americana. O alface que eu mais amo é a americana e a romana. Mas, gente, é caro, né? R$3,99. Cada pezinho de alface, R$4. Não é só eu que acho caro, não, né? É caro mesmo, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui que eu amo, ó. Ele é um frio. Ele é uma linguiça calabresa defumada. Mas não é uma linguiça. Tipo, se você usa o mortadelo, o salame pra você comer. Eu gosto de pegar isso aqui pra colocar na salada. Isso aqui é uma delícia. Aí eu comprei coco. Assim, ó. Amo. E a gata ama também. Ela tá aqui do lado. Já deixa eu abrir aqui. Daqui a pouco eu vou dar pra ela, que ela gosta muito. Ela gosta e é saudável, viu, gente? Coco pra cachorro é bem saudável. Aí eu comprei o melão picadinho. Que a gata também ama. Daqui a pouco eu dou pra ela também. Aí eu comprei queijo parmesão ralado. Que eu uso pra tudo. Pra pôr na salada, pra pôr na tapioca. Pra tudo. Pra tudo. Ai, gente, cebolinha. Eu sempre compro maço, sabe? Sempre compro maço. Eu mesma lavo. Eu mesma pico. Sai bem mais barato. Esse pote aqui saiu 5 reais. Só que essa semana eu tô tão corrida. Mas tão corrida. Que eu recorri a isso aqui, tá? E aí assim mesmo. Assim mesmo eu coloco no freezer. Isso aqui vai durar mês. Mês. Comprei um cream cheese. Eu prefiro requeijão. Mas o cream cheese tava mais barato que requeijão. Então eu comprei o cream cheese. Comprei duas cebolas, né? Não precisa de muito. Só eu sozinha. Apesar que comida eu sempre faço pra batalhão, né? Que vocês sabem. Olha, eu comprei meia melancia. Baby. Olha que coisa barata. 1,74, gente. Baratinho, né? E comprei batata. Foi só isso. Comprei no supermercado de coisas que eu tava precisando. Mas então é isso. Meninas e meninos. Acabou esse vlog aleatório. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau. 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 Tchau.